Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindos ao nosso canal, tá? Eu sou Igor Silva e vamos para uma tiragem maravilhosa hoje. Futuro imediato, gente. Vamos ver o seu futuro imediato? O que vem nos seus caminhos aí? Aqui, opção 1, Santo Expedito. Opção 2, Santa Sara. Opção 3, Santa Catarina. E a opção 4, São Pedro. Futuro imediato, o que vai acontecer na sua vida de imediato. Quero que você traga realmente a sua energia para cá. Quero que você pense no seu problema, na sua situação, para que possamos descobrir aqui qual é a resposta dos guias para você, o que vem no seu futuro por imediato, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Essa é a energia do canal. Eu espero que você goste. Eu espero que você esteja preparado ou preparada para colher tudo aquilo que é seu por direito, tá pessoal? Esse é o canal da Coruja. É o canal Enigma do Oriente. Bom, vamos lá. Sem mais delongas, quero falar para vocês o seguinte. Ah, tem um recadinho antes disso, né? O que acontece, pessoal? Participe da nossa promoção, que é feita somente com a sua energia. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? São cinco respostinhas que eu dou através do Baralho Cigano. Para participar, basta você... Presta atenção. Para participar, você vai mandar cinco perguntinhas, tá? O valor é um princípio simbólico, entendeu? É um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E o WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? Você vai ter sua resposta no mesmo dia. Então, sem mais delongas, agora vamos dar início à sua tiragem. Eu sei que são muitas pessoas para ser respondida, mas a resposta é no mesmo dia. Basta você mandar a sua pergunta, mandar o comprovante de pagamento e você vai ser orientado ou orientada, tá bom? Então, agora sim, vamos dar continuidade. Participe também da promoção que eu estou dizendo, que eu estou fazendo, para você ter sua respostinha de cinco perguntas. Vai lá no canal da minha amiga, tá? A minha amiga se chama Keiza. O canal dela é Goetia, uma escolha de vida. Você vai lá, vai encher de comentários o canal dela. Ela vai me dizer, entendeu? E aí você vai ganhar, tá? Cinco respostinhas, entendeu? O canal dela é Goetia, uma vida de escolhas, tá bom? Bom, vamos dar início à nossa tiragem, futuro imediato. Fez a sua escolha? Não conseguiu fazer? Dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, Santo Expedito. Mentaliza a sua vida. E vamos ver com o Santo Expedito aqui. Qual é a energia, pessoal? Qual é a energia? Vamos ver aqui o que vem para a sua vida no futuro imediato. O canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja. Eu me chamo Igor Silva e vamos que vamos. Futuro imediato dos seres mais amados, dos inscritos mais importantes do YouTube estão aqui. As pessoas mais inteligentes do YouTube estão inscritas no canal Enigma do Oriente. O que você acha? Estou errado ou estou certo? Vem que vem. Cinco, seis, sete. Futuro imediato em sete cartas. Mentaliza aí. Vamos ver qual é o futuro imediato que vem nos seus caminhos, tá? Para você que escolheu a opção número 1. Então, pessoal. A opção número 1 eu posso te falar o seguinte. Essa pessoa que você tem sentimentos não é ilusão da sua parte. Essa pessoa ainda vai voltar para os seus caminhos aí, tá? Isso no futuro imediato vai acontecer. É uma questão de tempo para que isso possa acontecer, tá? Então, entenda. Essa pessoa volta, sim, para os seus caminhos, tá? Existem sentimentos, existe vontade de estar juntos e vocês vão estar juntos. Essa pessoa já te vigia. Essa pessoa fica querendo saber o que você está fazendo. Existe sentimento por parte dessa pessoa aqui. Essa pessoa aqui, ela não dá o braço a torcer, mas ela fica pensando em você. E veja que no futuro imediato ela vai agir com sabedoria, tá? Para poder, sim, voltar para os seus caminhos. É uma pessoa que ela fica querendo saber tudo de você. Se você está... Como você está seguindo a sua vida, se você está com alguém. Essa pessoa, ela fica nessa aí, tá? É uma pessoa que ela não consegue te esquecer, gente. Você é muito marcante para essa pessoa. Então, eu quero te dizer o seguinte. Você tem que entender que essa pessoa, por mais que vocês possam estar um pouco afastado agora, essa pessoa aqui, ela gosta de você, mas é uma pessoa também orgulhosa, entendeu? É uma pessoa orgulhosa, mas ela vai agir logo, logo. É só você ter um pouquinho de paciência que você vai colher os frutos. Porque, entenda bem, nada que é fácil presta. Ah, Igor, mas já tem tanto tempo, tal, tal. Não importa o tempo que tenha, pessoal. Se você acredita, você vai ter, entendeu? Acredite, acredite no que está sendo falado, acredite nas suas forças, acredite no seu poder. Todos nós temos um poder. Aqui sai que essa pessoa ainda está no seu caminho. E no futuro próximo, ela vai estar com você, tá? A carta da chave fala de felicidade. A carta da chave fala que você vai ter a oportunidade de ter essa pessoa nos seus braços ainda. Faz parte, faz parte do seu destino essa pessoa. Essa pessoa aqui tem sentimentos por você. E ela vai demonstrar isso. Por quê? Porque essa pessoa vai precisar de você. Então acalma o seu coração. Bota uma coisa na sua mente. Ela está no seu caminho. Entendeu? Então adapte a situação do que eu estou te dizendo. Não pense negativa, pense positivo. Essa pessoa está nos seus caminhos, ela vem para os seus caminhos, porque existe amor. Então, no futuro imediato, saiu aqui, alguém do seu passado que está te vigiando, que você deseja muito, vocês ter no relacionamento. A chave está na sua mão. Basta você acreditar. Essa pessoa vai vir para você. Você está pedindo a espiritualidade. Muitos aqui fizeram feitiço, fizeram algum tipo de trabalho e você vai ter resultado. Entendeu? Então, entenda de uma vez por todas. Essa pessoa faz parte da sua vida e ela vem. Ok? É o recado que o Santo Expedito manda te dar no dia de hoje. Mas se você achou que não combinou com a sua história, assista aos outros montinhos, tá? Ou participe da promoção das 5 perguntas. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo, tá bom? Então, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. As respostas são dadas no mesmo dia. Olha, tem uma promoçãozinha rolando, tá? Para você que não pode pagar uma consulta. Vai lá no canal da minha amiga. A minha amiga se chama Keiza. Coloque lá. O nome do canal dela é Goetia Uma Vida de Escolhas. Vai lá. Enche o canal dela de comentário. Mas enche de comentário. Quem mais botar comentários no canal dela e ela me falar o nome, tá? Eu vou contar lá. Vai ganhar 5 respostas, tá? É só ir lá no canal dela. À noite eu vou estar indo lá no canal dela para ver quem mais comentou. Quem mais comentar vai ganhar, entendeu? Tem que se inscrever no canal e ela vai me falar o nome da pessoa também. Nós vamos contar juntos, eu e ela. Ela vai dar o resultado no canal dela e eu vou dar o resultado no meu canal também, tá bom? Essa foi a opção de Santo Expedito. A opção número 1. Vamos ver agora o futuro imediato da opção número 2, da poderosa e maravilhosa Santa Saracali. Eu amo Santa Saracali, pessoal. Mentaliza aí. Vamos para a opção número 2, da Santa Saracali. Promoção rolando, hein? Goete é uma vida de escolhas. Vai lá no canal da Keisa. Quem mais comentar no canal dela, tá? Vai ganhar 5 respostas dadas, entendeu? Mentaliza aí. Santa Saracali, opção número 2. Para quem escolheu a opção número 2, seu futuro imediato. Tudo que vai acontecer na sua vida. Futuro imediato. Canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja. Nossa Senhora, gente. Bom, gente, aqui é muito importante a revelação da minha mãe, da minha protetora, da Santa Saracali, a minha rainha. Bom, futuro imediato. Futuro imediato aqui, presta atenção, gente. Presta atenção aqui que o negócio é sério. Futuro imediato, você vai estar se livrando de uma praga. Pode ser uma praga, pode ser um trabalho feito, uma magia feita contra você. Por que pode? É porque são várias energias, gente. Eu não posso falar, eu não posso chegar aqui e falar uma coisa tão séria sem ter a certeza. Ah, mas não tenho certeza? Tenho certeza se eu jogar pra você. Só que a sua energia eu vou ter certeza. Mas pra muitos de vocês, tá? Que sabem que estão sendo magiados, sabem que as coisas estão dando errado. No futuro imediato, a Santa Saracali está tirando isso do seu caminho, gente. Gente, faça um cestinho, um pratinho de frutas doces, frutas maravilhosas. Coloca no jardim e oferece ao povo cigano, oferece pra Santa Saracali, porque ela tá tirando os entraves da sua vida. Eu tô todo arrepiado, gente. Ela está tirando as dificuldades dos seus caminhos, as magias, as macumbas, tudo que tá enrolado. Santa Saracali tá agindo na sua vida. Pega frutas doces, bota num pratinho, oferece a Santa Saracali na praia, oferece num jardinzinho, oferece ao povo cigano. Fala, eu peço ao povo cigano e agradeço por estar tirando todas as pragas da minha vida, toda a feitiçaria. Por quê? No futuro imediato, você vai estar se livrando de tudo isso aqui, ó. Essa energia ruim, que te jogaram por inveja, vai sair dos seus caminhos. Aí sim você vai viver com o seu amor, ou vai viver uma vida amorosa boa. Por quê? Os caminhos vão se abrir, haverá uma grande transformação, aonde você vai ter a proteção do povo cigano. Ob tchau, riô, que o meu povo cigano abençoe todos que estão vendo esse vídeo. Eu manifesto a força dos meus ciganos, a força dessa família, a força desse povo tão bonito na minha vida, e dessa mãe tão maravilhosa. Que Santa Saracali abençoe você. Eu acredito e tenho fé. Uma das tiragens mais bonitas que eu fiz no canal até hoje foi essa agora. Porque eu devo tudo a Santa Saracali. Eu devo tudo ao meu povo cigano. Salve o povo cigano, salve Santa Saracali, o povo da boa-fé. Coloque o seu nome, o nome das pessoas que você ama. Coloque nos comentários, que Santa Saracali abençoe a todos. Realmente, cada dia que passa eu entendo mais por que eu estou nesse caminho aqui. Não combinou com a sua realidade? Assista o outro montinho, gente. Ou participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo. Ah, Igor, mas eu estou numa situação difícil, não posso. Então, participe da promoção, onde eu vou responder cinco perguntinhas para quem mais comentar no canal da minha amiga Goetia, uma vida de escolha. Você vai entrar nesse canal, vai pegar os vídeos do canal lá da Keiza e vai botar lá, ó. O Igor mandou vir aqui, você juntos, o Igor, escreve o que você quiser. Mas coloque o meu nome e o nome do canal Enigma do Oriente lá. Quem mais fizer isso vai ganhar cinco respostinhas. Eu vou verificar quem mais comentou lá, hein. Salve o povo cigano, salve a espiritualidade, salve a boa-fé. Estou fazendo isso para ajudar o canal da minha amiga, sim, porque eu acredito que quando a gente auxilia, quando a gente ajuda, a gente é ajudado. Pense nisso e pratique isso também. Opção três, Santa Catarina. Salve, Santa Catarina. Desde já, coloque o seu nome na corrente de oração, para que a Santa Catarina te abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a todos, tá bom, gente? Vamos ver aqui com a Santa Catarina o seu futuro imediato. O seu. Você que está vendo esse vídeo. Se você está aqui, não é por acaso, tá bom? Então vamos descobrir o porquê você está aqui. Canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Seu futuro imediato. O que vai acontecer no seu futuro imediato? Ah, você está pedindo a espiritualidade, né? Estou entendendo. Bom, resumindo de uma forma, assim, bem deliciosa, de uma forma bem especial, vou falar o que veio na mente, vou usar a minha intuição. Essa pessoa orgulhosa volta para a sua vida porque está com saudade. Vocês vão ter uma reconciliação, vão construir uma família, vão reconstruir a sua família. Esse corte acaba, esse bloqueio sai, essa pessoa pensa demais em você. Gostaram? É o meu cigano. Estou virado no Iago. Salve, meu cigano. Essa pessoa, gente, volta para os seus caminhos. Saiu batendo a porta, falou que não voltaria, mas vai voltar sim. O futuro imediato está aí. Passou, sim, muito tempo. Por quê? Porque você não conhecia a energia do povo cigano. Você não conhecia a espiritualidade de uma forma mais ampla. E hoje você abriu a sua mente e a espiritualidade está trabalhando a seu favor. Essa pessoa não tem um dia de sossego longe de você. Ela volta, esse afastamento acaba, ela vai para cima do orgulho. Vocês vão reconstruir a história de vocês. Ou adapte-se para a sua situação. Essa pessoa que você quer vai ser sua. Essa pessoa que você está conhecendo vai ser seu. Não importa. Essa pessoa está se separando de alguém para ficar com você. O importante é que o futuro imediato, você é a beneficiada ou você é o beneficiado. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico WhatsApp na tela do vídeo pessoal. A resposta é por gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Muita gente conseguindo as suas bênçãos aí. E eu fico totalmente feliz. Tá bom? Deixe o seu nome na corrente de oração para que a Santa Catarina abençoe a sua vida e a vida das pessoas que você gosta. Participe também da promoção que eu estou fazendo para ajudar o canal da minha amiga Goetia Uma Vida de Escolha. É só escrever no YouTube Goetia Uma Vida de Escolha. Ela vai aparecer sorridente. Entendeu? Enche o canal dela de comentários. Ó, eu sou do canal Enigma do Oriente. O canal do teu irmão Igor. Você vai falar isso, a senha é, o amor é para todos. Quem fala essa senha e ela me disser o seu nome, você encher de comentários lá, você vai ser premiada aqui com 5 respostinhas. Mas tem que botar quem mais comentar no canal dela e tem que estar inscrito, hein? Aí sim. Bom, canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Esse é o canal da Coruja. Que São Pedro, essa energia maravilhosa, abençoe a vida de cada um. Seja qual for o seu problema, qual for a sua dificuldade, eu acredito na espiritualidade. Assim como ela mudou a minha vida, ela pode mudar a sua. Não se desespere. Põe o seu pé no chão. Chegou o momento da sua vida para você encontrar o seu equilíbrio. Encontre o seu equilíbrio que você vai encontrar o amor por si. Você tendo amor por você, você abre realmente todas as energias ao seu favor. Com isso você acaba concretizando tudo aquilo que você quer. Acabou. Esse é o segredo da vida. Primeiro eu, depois qualquer outra pessoa. Com isso você vai estar multiplicando a energia do bem na sua vida. Seja positivo ou positiva que você tem capacidade de sair de qualquer dificuldade que você estiver passando. Canal Enigma do Oriente. Energia de São Pedro. E São Pedro abençoe a todos nesse dia maravilhoso. Viva São Pedro. Futuro imediato. Qual é o futuro imediato, meus amores? Para você, canal Enigma do Oriente. Meu Deus do céu. Agora eu entendi por que eu mandei essa mensagem para você. Bom, meus amigos ou minhas amigas. Está difícil, está ruim, está complicado. Muitas vezes você tem vontade de... Muitos aqui têm vontade até de acabar com a própria vida. Ou se entregar aos vícios. Ou realmente jogar a bandeira. Bom, preste atenção aqui. Seja lá o que você estiver passando, a dificuldade que for, a besteira que você estiver fazendo, isso é momentâneo. Muitos aqui estão fazendo besteira para si, mas eu te garanto uma coisa, isso vai acabar. Não há mal que dure para sempre. A espiritualidade está agindo nos seus caminhos agora para acabar com essa dificuldade que você está passando. independente de religião. Aqui não tem religião. Aqui tem a espiritualidade. Seja na linha que for. Aqui, Deus está olhando por você. E nesse exato momento, Deus está tirando as dificuldades da sua vida. Tirando todos os bloqueios. Se você aceita, abra o seu coração, olhe para o céu, vai lá fora da sua casa, olhe para o céu e fala, Deus, eu estou aqui e vou honrar, Deus, a minha existência. Eu garanto para você, sua vida vai ter um novo início. Seus caminhos vão se abrir. Ajoelha, peça perdão a Deus, a Oxalá, a Zambi, ajoelha, olha para o tempo, olha para o céu e fala, eu aceito a espiritualidade, seja ela qual for. Se sua vida não mudar, eu mudo de nome. Meu nome é Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. O Oriente é o canal Enigma do Oriente.